Esta é a antiga estação de Viseu, que estava no local onde está esta rotunda agora. A rotunda é da Avenida Europa e fica bem perto do centro da cidade. Por aqui já há poucos sinais há da antiga e imponente estação de Viseu. Os comboios da linha do Dão já passaram aqui. O último partiu em 1987. Luís Ferrão e António Carvalho conduziram comboios na linha do Dão durante mais de 40 anos. O tempo passou, mas há pormenores que ficam. Ali o aparato do freio. Fez-se de vidros de nível. Istos aqui eram os coisos onde tinha o suporte das lanternas de noite a gente vê de coisos. Isto era a porta da fornalha. A lanterna do carvão e a torreira. O carvão. O carvão era metido aqui dentro, mas já não tem a grelha. É na estação de Torre Deita, ainda no concelho de Viseu, que se encontra o património mais bem preservado da linha do Dão. Onde antes se comprava bilhetes e se esperava o comboio, hoje aprendem-se trabalhos manuais. E no pouco que resta da linha está o comboio a carvão, que ao longo de décadas transportou milhares de passageiros pelas margens do Rio Dão. Olho para trás. Olho para trás? Sim, sim. O que é que vê? Vejo parte da minha profissão, material que fazia parte da minha profissão. E algum já reconstruído, outro em ruínas, que vai perpetuar aqui para fazer lembrar os comboios aqui em Torre Deita. Havia de passageiros, de pessoal que empregava de particulares, havia estudantes, havia de tudo um bocadinho. O comboio ia muitas vezes cheio? Muitas vezes, muitas. As pessoas daqui, hoje, sentem a falta que fez o comboio. Hoje sentem. Porque na altura, na altura a CP pôs aí autocarros a servir de porta a porta. E isso foi destruindo, quando vieram, segundo informações das FIATs, que era para levar os passageiros às estações. E ali era... Aqui era para transportar os animais que eram transportados aqui. Pode levar a cabra, pode levar... É, porque aqui, nesta goritazinha, é que tinha... É verdade. O encerramento da linha do Dão vinha sendo ensaiado há vários anos. Os custos de manutenção e a fraca rentabilidade deitaram o fim da via estreita entre Santa Combadão e Viseu. Com um bocado de custo, um bocado de paixão, porque a gente, além daquilo, era um serviço um bocado trabalhoso e de gozo, mas nós estávamos a ver tudo aquilo, era bom, deixam-nos pena. Nas vésperas do encerramento, eu fui com uma automotora para Santa Comba. E se não estou em erro, acho que era... eu não sei se era a última circulação que eu fazia ali. Sei que as pessoas já estavam todas avisadas, traumatizadas e fui... a motora foi apedrejada numa piadeira de Porto da Laje. Como quem disse, já que não voltas mais, vais acabar. Foi apedrejada, partiram os vidros e... alguns vidros. E puseram uma pedra grande em cima dos carris, felizmente não descarrilou. A esperança está agora na alta velocidade. No início deste ano, a autarquia de Viseu ficou a saber por onde passa o corredor ferroviário que atravessará o concelho. Os terrenos já estão reservados, mas o que falta agora saber é quando se voltará a ver passar os comboios em Viseu. E aí E aí